Iiii... Uma vez eu tive uma ilusão E não soube o que fazer Não soube o que fazer Como ela não soube o que fazer Ela se foi Por que eu a deixei Por que eu a deixei Não sei Eu só sei que ela se foi Meu coração Peço então sempre adorar Não soube o que fazer Não soube o que fazer Não soube o que fazer Porque ela deixei Porque ela deixei Não sei Não soube o que fazer 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 Não soube que夢 Para ganhar Não thrive E para ganhar Tchau, tchau Que eu sei que se me foi Porque eu me deixei Porque eu me deixei E eu sei Só sei que se me fez Sei porque eu queria Que eu queria Que eu sei Só sei que se me fez Que eu queria Eu não me deixei Estar Viva ela feliz Não me deixei Estar Viva ela feliz Viva ela feliz Sei que se me fez Que eu queria Que eu queria Sei que se me fez Sei que se me fez Que eu queria Não me deixei Estar Viva ela feliz Viva ela feliz Não me deixei Estar Viva ela feliz Feliz Filiz As Viva ela feliz Não me deixei Não me deixei É